Agora não chega mais Nenhuma notificação sua Te bloqueei Então virtualmente eu não te amo mais Mas só pra perguntar Onde é que bloqueei a saudade Que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração Fosse um celular sem rende Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua É ver eu te olhar sem querer Te querer Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração Se não fosse um celular sem rende Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E eu te olhar sem querer Te querer Te querer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu te olhar Sem querer Te querer Agora não chega mais Nenhuma notificação sua Tchau